A primeira luta da Copa Tinho Dourado de Muay Thai Nós chamamos Atleta representando a cidade de Carlos Chagas Atleta Luzia Representando a cidade de Carlos Chagas Atleta Luzia 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 Aplausos Aplausos Chamamos agora Atleta Representando a cidade de Costa da Mata Atleta Luisa Aplausos 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 O que é isso? 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 É isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL